Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, tudo certinho? Espero realmente que sim. Eu estou melhor agora com a presença dos senhores, né? Pessoal, eu estou fazendo uma pesquisa aqui e estava querendo dividir para os senhores sobre pontos do rio onde você tem mais chance de achar diamante sem ficar gastando muito tempo porque você vai procurar justamente no local onde o material pesado fica alojado. Se você está interessado, continue no vídeo e vamos embora. Bom pessoal, vamos lá. Pessoal, desde já queria dizer para os senhores se tiver algum barulho de carro aí para vocês desconsiderarem, tá bom? Bom, isso aí pessoal, isso aí é uma pedra e isso aí é o rio que está passando, entendeu? A força, a correnteza do rio forte, quando de encontro com a pedra, a pedra vai amortecer e aqui é a sombra da pedra, ou seja, a parte de trás aqui, oposto à correnteza, vai acumular o material pesado. Aqui é um local muito interessante, se você cavar aqui, provavelmente você vai ter minério de ferro, você vai ter as pedras mais pesadas e com um pouco de sorte, por que não, o diamante, tá? Vamos para a próxima aqui pessoal. Aqui pessoal, bom, pelo menos aqui na minha região acontece isso. No verão, o rio sobe e passa por cima das largas de pedra e no inverno ele desce. Muitas das vezes acumula muito cascalho, muito material, raízes e nascem algumas vegetações. Eu fiz até uma filmagem um tempo atrás, deixa eu ver aqui, deixa eu ampliar. Aqui ó. Faz parte né pessoal? Então pessoal, nessa época aí, ficar esperto com o vidro, viu pessoal? O rio tava seco. Não metendo a mão assim no louco não. O rio tava seco, né? Então você vê aqui o material que se acumulou. Eu aqui, eu mostro também, aqui ó. Uma trinca de uma pedra. Muito legal isso aqui ó. A correnteza vem daqui pra cá pessoal. Então, essa trinca aqui, onde tem esse material aqui, é muito interessante. Principalmente sua região tem aí potencial pra diamante. Você pode cavar aqui ó. O material pesado vai ficar acumulado aqui. Beleza pessoal? Nesse dia aqui, eu achei isso aqui pessoal. Dentro do material ali ó. Dentro daquele caldeirão. Tinha até um crucifixo, tá vendo? Então eu achei algumas granadas, algumas pedras mais pesadas. Beleza pessoal? Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que eu ia falar mais pros senhores aqui. Bom, vamos pegar o gancho aqui do caldeirão. E vou soltar outro vídeo aqui. E aproveitar o... O... O Ibalo. Calma aí. Aqui ó, esse aqui ó. Vamos ampliar aqui e vamos falar. Ó pessoal, fiz o desenho aqui, é só não reparar viu. Tá aí o rio, o fundo com a depressão. Aí tem aí as duas pedras preciosas aí, que seria ouro e diamante. Aí vem o fluxo do rio pessoal. Passa um turbilhão ali ó. Joga o material pesado pra baixo. E o material indesejado, mais leve, é elevado pela força da corrente. Entendeu? Bom, mas é isso aí. Ficou bem explicado né? Então, o material pesado fica nos caldeirões. Tá entendendo? Deixa eu ver aqui pessoal. Vamos pegar aqui. Ah tá. Aqui pessoal, esse desenho aqui eu já devo ter falado pros senhores já. Sobre o lado de dentro da curva do rio, onde acumula o material mais pesado. Esse local de fora aqui ó, da curva do rio pessoal. Ao longo dos anos ele, acontece erosão aqui e o material se acumula no remanso aqui ó. O material pesado fica aqui. Entendeu? Isso não quer dizer que você não vai achar nada aqui, aonde houve erosão. Mas aqui a correnteza do rio aqui é muito mais forte. Tá entendendo pessoal? Aqui é mais promissor. O lado de dentro da curva. Tá bom? Eu fiz uma filmagem também aqui. Pessoal, se você estiver gostando aí, eu vou pedir. Se você estiver gostando aí do estudo, se você puder se inscrever, deixar seu like. Nós temos um grupo no WhatsApp, vai estar no primeiro comentário fixado. Tá bom? Deixa eu ampliar esse vídeo aqui também, tá passando pros senhores. Tomara que a qualidade esteja boa aí. Vamos lá, pau no burro. Então pessoal, eu andei baixando umas fotos aqui pra estar ilustrando. Repara que é sempre do lado de dentro da curva do rio que acumula os cascalhos. Aqui também dá pra ver, ó. Então, na minha opinião, não adianta você ficar nessas bordas onde o fluxo de rio é bem forte. Existe um depósito natural, onde a própria força da natureza ou a força da corrente, onde tem o remanso, acumula os cascalhos. É sempre o lado de dentro de uma curva. Bora pra outra foto? Temos outro exemplo aqui, pessoal. Não precisa nem eu mostrar com o mouse. Tá vendo o lado de dentro da curva? E a tendência, o engraçado que a tendência é esse banco de areia ir formando mais vegetações e ir crescendo pra cá. Contra a partida aqui, a erosão vai comendo mais aqui. Então, todo o material que sai daqui... Deixa eu ir pra próxima foto. Essa foto tá um pouco pequena. Então, pessoal, o que eu quis dizer é que todo o material que sai do lado de fora aqui, ó, ele vai se depositar num remanso. O material pesado vai ficar aqui, ó. Vai ficar... Já vai ficar separado. A natureza já faz o serviço por você. Tá vendo aqui, ó? Aqui, 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 ó, no remanso. Lugares mais promissores. Tá bom? Deixa eu acabar solto aqui pra... Eu faço até uma comparação aqui com o semicírculo aí que o rio exerce nas curvas, com o movimento... Pra vocês verem aí, ó... Como o movimento que vocês fazem, tanto na bateia como na peneira. O lado de dentro da curva do rio acumula aí, ó... É sempre o lugar mais promissor, pessoal. Onde há uma separação natural. Vamos pro próximo... Pra próxima imagem. Bom, na verdade, esse aqui foi um desenho que eu fiz, né? Onde eu ilustrei aí o rio. Os lugares... A parte de dentro da curva onde acumula aí... O material promissor onde separa aí... Te dá até dez vezes mais chance de estar achando aí... A sua pedra preciosa feia ouro ou diamante. E o engraçado é que... A tendência... É... Nascer vegetação aqui... E criar-se mais um pouco de cascalho aqui... E... Acontecer erosão nessa parte. Então, por mais que você cave aqui, onde tem mato... Provavelmente você vai achar aqui cascalho de... Cem, duzentos anos atrás... Que foi se formando aí... Com a força da água. Perfeito? Bom, e esse desenho aqui é só vocês não repararem, né? Fiz uma comparação aqui... Da força centrífuga... Que você exerce em cima de uma batelha... Fazendo um movimento giratório... Para concentrar um material nobre no centro... A mesma coisa acontece com a peneira... E... No rio também não é diferente... É um semicírculo... Mas também exerce aí uma força centrífuga. Entendeu, pessoal? Bom, mas é isso aí, pessoal. É... Vamos resumir aqui... Então, os pontos que a gente está citando aqui... Vamos contar... Primeiro de todos... O lado de dentro da curva do rio... O lugar promissor... Onde o material fica aqui, ó... O lado de fora da curva... A correnteza é muito mais forte... O lado de dentro aqui, ó... É onde vai se acumular o material pesado... Aqui... O movimento aqui... A correnteza é muito mais forte aqui, ó... Por isso que... Sofre erosão... E aqui... Acumula o material mais pesado... Então... Vamos fazer a contabilidade... Lado de dentro da curva do rio... Lugar muito promissor... Sombra da Pedra... Outro local promissor... Trincas e Caldeirões... Muito bom... Além desses locais, pessoal... Você pode estar explorando e ir na captura... De Kimberlitos... Entendeu, pessoal? Então, aí... Eu estou dando para os senhores aqui... Algumas possibilidades... Alguns locais... Onde você vai ter mais chance... De estar achando o diamante... Beleza? Desde já... Agradeço a atenção de todos... Espero que... Me desculpe aí... Pelos... Efeitos sonoros de carro... Pedir mais uma vez... Que você faça parte da família... Se inscreva no canal... Nós temos um grupo no WhatsApp... Que vai estar no primeiro comentário fixado... Muito obrigado pela atenção dos senhores... Um forte abraço... Fiquem todos com Deus... Não esqueçam de se cuidar... E até a próxima!